E por que você está aqui? Estudos. Universidade de Moda de Londres. O quarto é no último andar. É perfeito. Eu adorei. Se eu pudesse escolher, eu teria vivido aqui. Em Londres. Nos anos 60. Ontem à noite, eu vi uma coisa nos meus sonhos. Havia uma garota. E você é? Sandy. Eu tenho esse tipo de dom. Consigo ver pessoas, lugares, coisas que outros não conseguem. É o mais esperto que a maioria das pessoas chega dos sonhos delas. Mas não são apenas sonhos. Jack, eu não quero fazer isso. Acha que pode fugir desse jeito? Eles aconteceram mesmo. O que você viu? Acredita em fantasmas? Quero denunciar um assassinato. Você testemunhou um assassinato ontem à noite. Mas acredita ter sido uma visão do passado? O cara que matou ela ainda está por aí. Tenho que impedi-lo. Para onde você vai? Eu sei o que você fez. Eu fiz muitas coisas. Terá que ser mais específica, querida. Você não pode me salvar. Sandy! Vem com ele. Não, 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 não. No, não, 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 não. Nem no, não, 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 não. Não, 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 não. Éيم AC тебя. O BDO